Fala galera, eu sou o Felipe Zalbertini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, eu tô entrando aqui no carro, tô indo pra pista, vai ser um vlog meio jogadão aí no canal Que é um vlog que eu vou reencontrar o Tamanda, um patinador profissional, amigo meu de milianos Que a gente não patina uma cara, ele tá fazendo uma visita aqui em Floripa Então vou encontrar o Tamanda e o William da Latino Underground Cara, é um cara que eu conheço há mais de 10 anos, ele é chileno, é um grande amigo meu do patins Então ó, segue no vídeo, já deixa seu like, se você não é inscrito, não deixa de se inscrever E vamos curtir esse rolê, vamos lá pra pista, agora eu vou dirigir né, vamos cortar aqui direto pra pista Olha quem tá aqui cara, William, desde Chile, Tamandex É um vídeo, cara, você já apareceu num vlog cara, de um canal de youtuber Vlog daqueles tempos É agora cara, você vai aparecer no vídeo do meu canal Pode falar neném Cara, dá uns backslides que só você sabe dar né mano Nossa desafio, desafio backslide Vai ser difícil Vai nada Então vou tentar acertar um de primeira pra não ficar cansado, porque mano O Tamanda tá desengonçado Duvido Vamos lá ver Dá um back royal primeiro e já vem na sequência e cravam Eu dei três back royal e eles foram bem tortos Foi muito feio Mas quem sabe que o desafio aí não dá uma... Um animal mais Vai, eu vou tentar de verdade Vai Cara, Tamanda até voloso mano, vou tentar de verdade, meu Deus É sério Foi feito Cara menina tem tal soa ali Vai, agora vai Ohhhhhh First try, mother of God Ah, Tá manda ex Pode Meio acreditei em mim Então, lição de hoje Acredite Ó, você tá vendo, cara, que você aprende com os patinadores numa lição, né? Foi o desafio? Deu aquela contadinha Cê é louco Rolou, ó a carinha do bichão É nóis, é lesque Ó, vamos gravar o William, cara Ah, de carrinho, que isso, ô louco Toma! Ó, pra quem não conhece Eu vou deixar na primeira No primeiro link da descrição O canal do Latina Underground É o canal do William Ele é do Chile Faz vários vídeos Amigo há mil anos Visitando aqui em Floripa Eu falei aqui em um vídeo De seu canal no YouTube De seus vídeos do Latina Underground Obrigado, irmão Estes dias Estamos juntos Bajar o cajão e sair por lá Ih! Clássico, clássico, clássico O Tamanda, miliano sem patinar Dá um backside-backslide de prima O William O William Dominando Cara, nós somos os Old School Uh, vai mais rápido Joelma Já chamei o nome Tá ligado? Aí Mano, a Joelma veio de longe visitar a gente E ela vai aprender Sol Ela já sabe Sol Mas ela vai aprender Descer o caixotão, né? Uh, vai Já desceu duas vezes Então mostra pra ela como que é Iiii, zamba Na frente das câmeras, sim É, na frente das câmeras De primeira De primeira Mostra pra ela como que é Oh! Orra Vai deixar mesmo? Vai lá Que aí eu prometo que eu ponho o título no vídeo aqui Seu Instagram, não Joelma Vai Como assim, vai? Tá quase, hein? Vai descer o caixotão Oh, Lele Vai deixar quieta, mano Vamos tentar Igual ela, pra cima Uh Oh Pôs a mão Pôs a mão Não valeu Volta Iiii Cê é louco? Desceu o caixotão Eu Muito bem, Joelma Muito bem Você foi zica Todo Lele Desceu Desceu cravado Bate aqui, irmão Bate aqui Uh Oh my gosh Primeiro S de Soul do Lele Cê é louco Cê é louco Aí, cara Cê é louco Cê é louco Cê é louco Sem andar milianos O cara quando é pro É pro, né, mano Teu backside Backslide de prima Tá de chavano No estilo E o Leandro Primeiro West No caixotão Cê é louco Caralho, mano Nunca tentei mandar Tanta manobra no Irado demais, irmão Irado demais Feito Oh Cê é louco Dois seguido, né Oh my gosh Oh my gosh Cara, ali no caixote Quando você desencaixa Da manobra Ele é tão liso Que dá medo de morrer, cara Todo Segui Mas fez todo o caixotão de Topsoul Cê é louco Oh, na linha Estilo Dala, irmão Irmão, é suísta E tá lá Perfeito Perfeito Suísta Ó O Tamandex Se empolgou Com o backside de primeira Oh, louco O cara deu um backside de primeira E não manda um Topsoul Assim não Agora é desafio, então Isso é mais difícil Se é o desafio Ele vai acertar Iiiii Ó É, eu sabia que era backside É que ficou gravado de longe Mas ele já vai dar um backslide pra alguma Porque é viciado dele O vício do backslide Oh, é de novo Oh, shit Esse trava um pouco Esqueci de avisar Que eu sou amigo, tá ligado? Na volta Iiiii O bicho não perde o estilo, né? Ó, ó Vamos ver o que ele vai aprontar na volta É Mano Tamanda só precisa de 10 minutos Que ele volta todas as manobras Todas Toma Pegou Fake S de estilo Ó, Tamandex Cê é louco, mano Sai abaixadão Sai, mano Bem abaixadinho, né? Ó, estilo, né? No jeito, no suporte Ó Ai, ai Ixi Aí provou que tá zoado E é isso, galera Foi como eu falei pra vocês Um vlog Meio jogadão aqui no canal Porque teve a visita Tá tendo a visita ilustre De um grande amigo meu de longa data O William Que é do Chile O Tamanda Que a gente já fez muito vídeo Promete a mala Já patinamos muito junto Um grande amigo meu Do passado Um pro sinistro Ele tá voltando a andar também Tirando umas manobras Teve uma visita da Joelma Da Joelma Ela vai ficar brava Que eu tô falando isso Mas da Joelma Ela desceu o caixotão Foi irado E o Lele Desceu a primeira vez De S de Sol O caixotão E é isso, galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Da mesma forma Com que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos Vamos expandir mais e mais A cultura do Patins Street E é isso Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON